Obrigado por assistir esse vídeo, se você puder, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário que vai ajudar a gente bastante e bora ver o que eu trouxe hoje. Fala galera, hoje um videozinho aqui rapidinho pra vocês, vim mostrar esses quinobs aqui, um dourado e um prato, que tem um perolado aqui em cima, que legal, detalhe legal. São bem bonitinhos, eu vou deixar o link da venda deles, eles estão sendo vendidos, mas pra ajudar o canal, tá gente, tá a preço de custo, então se você quiser dar uma força aí pro canal, tem um link aí na descrição do Mercado Livre, tá, preço por unidade, você vai encontrar isso aqui lá fora, lógico, mas com as taxas de importação e tudo mais, agora nesse novo esquema, infelizmente, né, talvez não esteja tão viável, mas frete e a demora, então eu comprei esses quinobs aqui, é só pra mesmo a gente conseguir uma boa qualificação no Mercado Livre, tá, uma conta nova que eu tô fazendo pro canal, então, a preço é de custo, tá, é mais assim, não tô, vou tá ganhando nada, praticamente, acho que nem um real, porque tem a comissão no Mercado Livre, infelizmente não tem como dar o frete, né, senão poderia, dava também, então é preço de custo mesmo, tá, então, mas pra ajudar a conta do canal que futuramente, quem sabe a gente tenha mais, mais, mais produtos, então primeiro a gente precisa ativar o termômetrozinho lá no Mercado Livre, ter 10 vendas, né, então, se você quiser ajudar aí o canal, tá, tá bem baratinho, ele é muito bonito, ó, ele é robusto, ele é de metal, tem um prato e o dourado, um perolado bem bonito aqui, então, é isso aí, o link tá aí na descrição, tanto do dourado quanto do prateado, a gente vai mostrar aqui também que tá, coloquei em uma das minhas guitarras aqui, ó, ó como ficou bonito, na sidebunis, ficou do perolado, deu um detalhe bem legal, ficou, deu uma pegada deluxe, né, bem bacana, né, aqui eu coloquei o cromadinho, então é isso aí, não tem muitas unidades, tá, desse dourado aqui, inclusive, tem menos, então se você quiser o dourado, já corre aí, compra aí, beleza, galera? Então é isso aí, se você puder ajudar o canal, faz essa comprinha aí, tá, lembrando que eu não tô lucrando nada, gente, é só pra gente ter as primeiras 10 vendas na conta do Mercado Livre, pra ativar a qualificação verdinha, e é isso aí, valeu!